Como é que é rapaziada? Está tudo bem com vocês? Ora, é sei que hoje é terça-feira, mas hoje não vai haver a rubrica do nosso Algarve aqui porque basicamente o que aconteceu esta semana no nosso Algarve foi meia dúzia de acidentes no nosso Algarve que as pessoas não têm dinheiro para pagar as reportagens e assim, eu podia fazer um vídeo a falar sobre isso mas vou fazer mais ou menos um vídeo a falar sobre isso não falando sobre isso, mas não vai ser sobre o nosso Algarve vai ser sobre o nosso Portugal Ora, é que ontem à noite cheguei a casa do trabalho e fui precisamente ver uns vídeos sobre as manifestações de ontem na Assembleia da República depois lá do pessoal ter anunciado os novos orçamentos de Estado lá para 2013 e por um lado fiquei triste, por outro lado fiquei contente fiquei triste pelo orçamento em si e pelo facto da manifestação não ter resultado em mortes por o lado dos políticos por outro lado fiquei contente porque parece que chegou a Portugal uma moda que já começou noutros países por exemplo, na Ucrânia manifestaram-se assim há duas semanas já que foi no Brasil muitas ativistas também já se iam manifestar desta forma e agora chegou a Portugal as manifestantes manifestarem-se passa a redundância em topless e assim, eu tenho medo tenho medo, quer dizer vou tentar fazer-me entender será que isto não vai causar precisamente o efeito contrário aquilo que é o pretendente com a manifestação este povo, pá, cambada de mariquinhas, pá é uma cambada de mariquinhas vocês que me saíram, pá não aguentam nada, pá não aguentam ai, uma ligeirinha pá, é só subir um bocadinho ficam logo eu estou assim como está o seu primeiro-ministro então, e que tal o seu novo carrinho é luxo, é um espetáculo é verdade olha, eu estou aqui em baixo na assembleia veja aí no primeiro andar estou a ver mulheres com as mamas de fora na manifestação ora, repare bem mamas? a sério? deixe-me ver ei, pois é é lá opa mas olha são só duas mulheres sim então, olha experimenta aumentar mais aumenta mais 4% ver se aumenta mais 4% faz agora já, entra em direto é que isto também parece-me uma relação óbvia e hoje em dia que está cada vez mais difícil a gente a encontrar, vá raparigas portuguesas a mostrar as mamas em público e se é preciso a gente aumentar, bué os impostos e os IVAs para termos esses efeitos eu acho que há menino que vai continuar a fazer isso eu não eu não mas mas eu acho que sim outra coisa que a mim me deixou um bocado entristecido foi ter mais de uma vez percebido de que lado é que está a polícia e as forças armadas é triste ver que eles estão lá muitas vezes não lhes apetece estar ali os polícias, não é? ali nas manifestações estão a favor do povo mas têm que tomar uma conduta absolutamente contra para, quer dizer para dar segurança aos verdadeiros ladrões aos verdadeiros quebrões que andam a estragar isto tudo isto também faz-me espécie porque é das duas uma ou eu estava muito bem comprado e obrigava os meus polícias a fazerem boa segurança ao pessoal do governo que era o pessoal que ao fim e ao cabo me tinha patrocinado aquelas vivendas boas ou eu vendo a minha vida toda a ser prejudicada vendo o futuro dos meus filhos a ser prejudicado vendo o meu país a ir mais ainda para o fundo do que ele já está eu ou meus amigos polícias vamos embora deixem o povo se tomar de conta disto vamos embora daqui e deixava a malta toda a subir para o sombano olha está aqui as pistolas arrebentem as fuças ou esses cabrões que andam aí que eu não me responsabilizo era o que eu ia fazer eu não sei mas eu tenho um problema de fazer justiça pelas próprias mãos que é uma coisa incrível então eu alguma vez se tivesse uma pistola deixava o cavaco gamar milhões e milhões do BPN sem levar um tiro na boca eu não deixava mas isto sou eu vocês deixam claro, lá está devem estar cheios do papel a vossa vida deve estar fácil está fácil com as coisas não sei o que é que se passa com isto e pronto rapaziada hoje foi tudo foi um vídeo pequenino mas eu espero que vocês tenham gostado se gostaram partilhem esta porcaria de tudo quanto é lado e pronto até para a semana e não fica a andar se bem? ok moço de um cabrês moço de um cabrês tu ainda não me rest mas oh moço de um cabrês é verdade rapaziada lembrem-me esta sexta-feira que vem antigo 19 de outubro vou estar a dar um coloquio engraçado não é um espetáculo de stand-up mas é um coloquio fixe onde eu vou falar sobre livros humorísticos e vamos estar ali todos sentados a conviver a ter que meter não, termosos na meta mas mete convívio mete literatura intelectual essas coisas todas na biblioteca municipal de Silves entrada gratuita às nove da noite hum esta sexta-feira que vem e pronto rapaziada era só aí e quinta-feira não se esqueçam de ver em direto pelo youtube o canal do Pedro Frias